Você conhece a reforma tributária solidária? O sistema de impostos do Brasil é um dos mais injustos do mundo. Veja esse exemplo. Uma professora que ganha R$ 4 mil por mês paga 27,5% de imposto sobre a renda. Já um empresário que ganha R$ 240 mil por mês tem 70% dos seus rendimentos isentos de impostos. A boa notícia é que isso pode mudar. Você quer saber como isso é possível? Baixe gratuitamente os nossos estudos pelo site do projeto. Obrigado por assistir.